Eu comecei a gravar e simplesmente um grilo. No meio do esgoto começou a cantar. Peço pelo lado positivo. Cara, isso é um grilo ou é alguma coisa diferente? É um grilo, mano. Tá vendo ele? Eu não tô vendo ele. Eu tô achando que é alguma coisa diferente aqui. Cara, é um grilão, hein? Amor, isso é um grilo ou é alguma coisa diferente? Eu não tô achando que é um grilo. Tem alguma coisa girando. Tem um passarinho aí dentro. Ou será que foi um... Ai, ele tá aqui debaixo. É um grilo? Não, ele mesmo. Olha ele aqui. Dá pra filmar ele. Caraca! Mas ele tá preso, tá de... Salva o grilo. Salva o grilo. Caraca! Te matou ele! Não, 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 não matei, não. Ai, meu Deus! Ai... Olha ele, olha ele, olha ele. Cara, eu tô tentando salvar. Saia! Caraca, era um grilo mesmo, véi. Nossa, mas é um grilo esquisito esse grilo. Cara, sal... Tira ele daí. Aê! Salvamos primeira boa ação do dia, mano. E agora... E sabe qual vai ser a segunda boa ação do dia? Qual? Pegar o João Vista na aeroporto! Eeeeee! Cara, eu vou lá pegar o Joãozão e fazer uma surpresa pra ele. Eu não vou pegar ele normal. Eu vou pegar ele de jeito, rapaz. Eita! Eu vou pegar ele de Ferrari! Eeeeee! E ele vai... Ah, isso é uma surpresa, mano. Vai, vai ver. Com certeza que ele vai estar com o foninho, aquela carinha pós-voo. Ele tá voltando, ele chega agora duas horas da tarde. São 1h55. Filma minha Ferrari ali, minha vermelhinha. Ô, você vai, né? Eu vou. Vai ser só as vermelhinhas. Vai ser bom, por quê? Porque depois o Eliseu vai comigo. Esse carro de merda só cabe duas pessoas. É, só cabe duas pessoas porque, enfim, o João Vitor vai ter que entrar. Só que aí depois você leva ele na carona aqui. Com certeza. Pronto pra aventura? Agora, sumbora. Bora. Vamos lá, partiu. Cara, grilão salvo, hein, velho? Não. Grilão salvo. Ai! Tô indo lá pro aeroporto e eu tenho que torcer pro João Vitor não pegar um táxi. Eu preciso falar com ele, só que ele não tá atendendo o celular. Imagina eu chegar lá e simplesmente ele não está lá, né? Ele já perdeu o táxi. Vai ser um pouco triste. Mas de qualquer forma a gente tá dando um rolezinho de Ferrari, né? Inclusive, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Colocar no manual aqui, ó. Aí eu fico na borboleta, ó. Nossa! Ó, vou reduzir, vou reduzir, vou reduzir, vou reduzir. Vai! Você tá louco, rapaz! Você tá louco, ó! Vamos, esse carro! Esse carro me dá o prazer de você dirigir ele. Pena como eu posso andar muito com ele por causa da quilometragem, né? É um carro que não pode ficar muito rodado, né? Senão eu vou perder uma grana nele. Então eu tenho que andar com ele assim, que é um temor. Bora, motor! Você viu a GT3 RS ali? Eu não vi. Tá azulzona. Cadê? Passou te olhando, acho que tá vendo. Sério? Sério. Caraca, mano. Eu não vi mais. Tá vindo atrás? Deixa eu ver. Ah, não. Desceu, desceu. Ah, regou, mano! Alô? Hey, John! E aí, Peter? Chegou já? Já, cheguei já, cara. Tô aqui pegando táxi. Não, então. Não pega o táxi, porque eu quero ir aí te pegar. Mas você já tá vindo, John? Já. Eu já tô no caminho, na verdade. Tá no caminho? Tá bom, então. Espera aí, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Sorte que eu liguei pra ele, que ele ia pegar o táxi, cara. Imagina se eu chego lá e simplesmente ele não tá lá? Ia ser muito triste. O não da escada é meu, mano. O não da escada eu não aguento, hein? Ó! Caraca, velho! O no da escada sempre representa, mano. Não existe. Se tem o no, tem uma escada em cima, ele sempre vai ganhar. Sempre. Sempre. Não tem. Eu posso estar com um Bugatti que ele vai ganhar. Tem o no e uma escada em cima é super trunfo. Se tiver com o adesivo da empresa, então tá bom. Na moral, velho, não dá, não dá. Se eu tentar correr com o no de escada, esquece. Você já perdeu. O no com a escada é super poder, velho. Mano, olha o pico. Grande poder e tem grande responsabilidade. Cara, já dizia o tio bem, né, mano? Já dizia o tio bem. Olha o no, vai para o porco, velho. Não, não. Esse é o tio bem. Presente para você. Juro. Juro. Ele deu? Meu Deus, que parajudo. Isso aqui tá muito bom, Flávio. Eu trouxe uma Ferrari para você, um presente. E a mala? Você tá me tirando, mano. Mentira. Juro para você, que quando vocês me ligaram, eu falei, ele tá fazendo merda. Ele tá, sei lá, vindo de charrete, não sei. O cara chegou. Juro buzinando, maluco. Então, vamos voltar para casa, que a gente tem coisa que fazer. Tem um dia inteiro pela frente, cara. Vamos com nós. Chega de viajar. Chega de viajar. Não, riscar uma porta aqui não é nada legal. Esse carro é muito baixo, cara. Por isso que eu não compro um. E aí? Chegou de viagem, achou que eu ia fazer de charrete. Eu jurava que você ia vir me zoar. Não, eu fiz fazer Uberzinho Black. Uberzinho Red aqui é bom. Caraca, mano. Vamos que vamos, galera. Nós de Uber Black. Nós de Uber Black. Olha a Ferrari, gente. Vai logo com essa jota, velho. Mano, para de buzinar, velho. Começando de carro e te jogar longe, velho. Quando foi lá, Joãozão? Bom? Cara, foi legal. Cara, vídeos não que sempre postaram, hein? Você viu? Parecendo o Bradley Cooper. Não, parecendo o Ash Country e a Mila Kunis. Qual é a melhor ideia de quem são os dois? Quem é a Mila Kunis? Tudo bem? Comam o Rezendog. Por favor. Temos muitas coisas a fazer hoje. Hoje, as meninas devem estar chegando na casa, porque a gente vai ter gravação de redes sociais. Ah, é? E o legal, sabe o que é? Cara, hoje eu só vi um grilo. Comam o Rezendog! 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 Bom, ok. É isso. É isso. Buscamos o João Vitor. Ah, era só isso. Parabéns. É. Voltar do Linho feio, hein? Se você gosta do Vitor, é problema seu. O problema é que eu acho bonito. Tem gente que acha. Tem gente que acha. É, fi. Tem. E o nome dele é... Jennifer. Ela encontrou ela no Tinder. Ô, Josão. Ô, Sérvão. Você não conhece de ser bonito, não, cara? Eu vi a gente na internet. Você viu o vídeo? Você tá louco? Cara, todo mundo viu esse vídeo. Você viu esse vídeo? Você sentiu Shrek a hora que eu... É. Eu também tive sido um pouquinho... Eeeeee! Atrasada! 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 Eu acordei! Atrasada! 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 Eu acordei. É uma serruna. Cara, eu tinha que falar com a mãe dela. Nossa! você tem quantos anos aí ela tá dormindo foi assim gente 12 e meia da tarde você tem quantos anos será que amanhã a gente vai gravar porque se não sabe se você sai ou não sai para a balada essas mulheres estão piores que os homens ontem eu fui a noite às 10 horas da noite você fez ontem cara fui dormir 10 horas que eu tinha voo cedo não tinha compromisso cedo eu fui dormir também por volta de 11 horas você foi embora dormir 11 da manhã pelo que você disse 11 da manhã as meninas ali eu quero saber se quinta-feira que horas você foi de mim ó que horas você foi de mim quatro e cinco horas que que você foi fazer ontem essa coisa isso aí mano eu tô falando das mulheres são piores horas é uma vez na vida né galera porque geralmente me chama para sair ela faz três semanas que ela que fica me chamando para sair e já ganhou 11 da feira você também está na festa é bom dario a pergunta que você tem que fazer para ela não é que eu não me fala que você dormiu no rancho não não fala que eu não me discorde porque terça-feira você levado de casa em casa falando que você dormiu no hotel não dormiu na casa eu dormi na minha casa não dormiu não tá feia situação aqui gente tá feia a situação Power Rangers tá louco você também não dormiu na sua casa terça-feira chega e aí eu sabia eu só vou te ver o meu Deus tá estourado a gente tá gravando um rá um vídeo de rede social Eu acho que você sempre quis usar e tá dando desculpa no vídeo. Eu acho que você não pode mostrar, mas na verdade ele tá de calcinha. Ele gravou já com calcinha também? Já usou, já usou. Você já usou? Eu. Mas eles usam a mesma do que eu usei. Nossa. Caraca. Calcinha não se divide. Os calcinhos não se dividir. Nunca mais dividir também. Nunca mais dividir é? Vai fazer história? É, pegou no vuzinho. Vai entregar a carta? Mas é sua não? Não. É, eu te quero. Da minha mãe. Da minha brisa. Nossa. Mas pesou? Já pesou? Pessoal, agora vai rasgada. Eu acho que vai rasgada. De quem que é? Será? É, que eu já usei ele, né? Nossa. Caraca, eu achei que era rasgada, era uma fita branca. Mano, claro que eu quero achar. Ih, nossa. Seu fuz é assim. Já não sei se você põe essa bancada, né? Nossa senhora, tá vendo? E aí? Agora. Ai, cara. Ah, tem um barco. Ai, ai. Vai logo. Piscina. Mano, esse negócio acaba, velho. Não, é pra um pouco o povo isso. Caraca, mano. E aí? Não, acho que difícil, importável. Não, é uma emoção. É porque ele não é o seu manequim. Agora eu voltei ao meu outfit. Meu outfit? Mas eu acho que eu preferi de vestir. Ihhh. Meu, tá muito estranho. Então, tudo de jeito, não vai entender. Tá bem afeminado. Personagem mesmo. Personalizada, papai. Desceu? Saiu? Eu acabei de ter uma ideia muito boa. Na verdade, eu acho que é boa. Na minha cabeça, é boa. Eu só não sei se vai ser boa no geral. Mas eu vou compartilhar essa ideia com a galera e ao mesmo tempo com vocês. Então, eu acho que eu não vou falar agora. Eu vou esperar falar pra galera junto com vocês. É a reação real de todo mundo. Aquela reação real, tanto de quem tá assistindo, como da galera aqui. Eu não sei se vai ser boa essa ideia. Hein? Chega aí, rapidão. Tô com uma ideia aí. Não, vai dar bem. Essa aqui é deus, meninas. Elas tão fortes, acho. Elas são doidas. Meninas. Você é doido, meu? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tive uma ideia, mano. Não sei se vai ser boa. Não sei se vai ser ruim. Na verdade, eu não sei se vocês vão topar. Mas eu pensei que a gente pode vir todo mundo... Viu todo mundo morar aqui na casa. Meu. Olá, segunda pintura que ia ser. É sério. Viu todo mundo com uma aula. Só que vai morar. Não, não, não. Não, para. Morar? Não, não. Não sério, é real. Morar aqui vai ser um... É, é real. É verdade, eu vim comer todo mundo junto, tudo? Tudo, tudo, por mim. Caralho, meu banheiro? Não, ele... Caralho, meu banheiro não, porque tem um monte de banheiro. Ele quis se aposentar e não alqueceu, né? Não, velho. Ele alqueceu, voltou, voltou, voltou. É que é real. Tipo assim, se a gente pegar e tiver todo mundo junto, dá pra gravar muita coisa. Mas se a gente brigar. Se a gente brigar, cara, pera isso. A gente já briga. Mas é sério. E vai ter que gravar 24 horas praticamente, tudo. Exatamente, já tô falando. O câmera vai ser tipo... Ele não vai ter resistência. Então o câmera também vai morar. Tá 24 horas gravando, não tem resistência. Arp, eu sou do VAMO QUE VAMO! Eu também, vamo lá! É sério? É sério? Topa? Topa? Fechou mais, não? Topa? Topa? Eu sou. Gabi, você? Topa, vai. Tá certo? E aí, você, Gabi? Topa, vai. Topa, vai. É só! Eu não achei que vocês estavam na porta um dia. Amanhã, 11 horas da manhã vai ser a mudança. Não, eu tô falando amanhã pra galera. Ah não, hoje a gente vai gravar um dia. Hoje vocês já vão gravar um dia. Meu Deus! É isso. Amanhã vocês vão ver, 11 horas da manhã, a mudança. E, mano, eu não tô acreditando nisso. O negócio vai ser louco. A gente vai todo mundo morar junto. Tá, e qual que é o plot twist da senhora, então? Não, é sério? Não tô brincando. Vocês tão louco? Tu acabaram de falar que eu vou desligar a câmera? Ah, vamos morar da vontade, hein? Ah, fica quieto. Você já me aguenta, já. A hora de ligar para a Ana, eu vou avisar a Bruna. Mas dá muito tempo. Não, cara, sério? Sério? Mano, eu não tô zoando, é verdade. Não, mas eu não entendi. Eu não entendi nada. Por que? Vai dar muito tempo, não. Inclusive, já começou, tá? Eu tô gravando de novo. A partir de agora é 24 horas. Achei que tá no Alex Show! Praticamente. Ai, eu desisto! Desisto! Não aguento mais a mão na areia.